Neste vídeo vou te mostrar todos os detalhes e referências escondidos em fragmentado. Mas não só isso, essa é uma análise completa, explicando cada ponto genial e sacada do roteiro, que certamente fará você enxergar este filme com outros olhos. Portanto esses são todos os detalhes que você perdeu, ou não, em fragmentado. O título, Split, fragmentado, obviamente se refere às várias personalidades de Kevin. Agora veja como fragmentam cada título em várias partes. Se contar, somam 24 no total. Aí começa a ficar interessante, pois Kevin possui 23 identidades, e só no final descobrimos uma vigésima quarta, chamada A Besta. É brilhante como deixam pistas desde o início. Os fragmentos também se unem para formar um todo, assim como as várias personalidades de Kevin habitam um único corpo. O filme abre com Casey, uma garota isolada, que é convidada para um aniversário mais por dó do que por amizade. E igualmente por pena, ganha uma carona para casa. Mas as coisas não saem como o esperado, e as garotas são sequestradas. Já se perguntou qual o significado dessas flores amarelas no cativeiro? Não. Elas são Protea Pinkashan. O nome Protea deriva de Proteus, uma divindade grega que podia mudar de forma. Assim como o certo Kevin, muda de personalidade. O amarelo das flores é um elemento recorrente, aparecendo na roupa, no lenço e até nas paredes. Criando uma associação visual com o antagonista, o oposto de a vila, onde o amarelo simbolizava inocência. Aqui parece vinculado à vilania. E note como o diretor explora o tema dividir, split, ao dividir a tela. Ele usa isso para separar as garotas em dois grupos. De um lado, Casey, cujos traumas de infância, revelados mais tarde, a tornam pura aos olhos do vilão, poupando-a no final. Do outro lado, as garotas vistas como impuras, por nunca terem sofrido. Por que acha como se não fosse uma de nós? Então Casey possui um outro lado, que nós espectadores ainda não conhecemos, mas é sugerido, ora ocultando parte do seu rosto, ora dividindo sua imagem em um espelho, retornando ao tema split. Mas que trauma é esse? O filme desvenda através de breves flashbacks que ela foi abusada na infância, é por isso que conhece técnicas para fugir de um abusador. O amarelo do cativeiro também está presente nos flashbacks, marcando os momentos traumáticos e trazendo uma familiaridade ruim. Paralelamente, nosso antagonista se consulta com uma psicóloga, e aqui é importante entender uma coisa. Kevin é a personalidade primária, acompanhado por 22 outras personalidades, além de uma figura enigmática conhecida como a besta, ou a fera. Dentre essas, três personalidades, Dennis, Patricia e Hedwig formam um grupo rebelde, empenhado em trazer a besta à vida. As demais personalidades não estão de acordo, e enviam e-mails de socorro para a doutora. O espectador ainda não sabe disso. Entretanto, durante as sessões, Dennis, o sequestrador, se disfarça como Barry, uma personalidade tranquila, e tenta convencer a doutora de que está tudo certo. Mas se prestar atenção, Dennis deixa muitas pistas por causa do seu toque. Ele usa um lenço para abrir portas, evitando os germes. Organiza os objetos do consultório. Nota-se a transição de Dennis para Barry, especialmente na mudança de expressão ao encontrar a doutora. Curiosamente, os nomes nos e-mails são de membros da equipe da produção, como Matthew Shapiro, supervisor de pós-produção, Dom Cantanzarite, produtor... Bem, é mais fácil que ficar inventando nomes. Após a saída de Dennis, a doutora é abordada pela vizinha fofoqueira. A função dessa velhinha é representar a descrença do público em relação à condição de múltiplas personalidades. Ironicamente, a velhinha acredita em tudo que vê na TV. Se acha tão normal, mas a julgar pela quantidade de caixas fechadas, também tem um transtorno compulsivo. De volta ao cativeiro, conhecemos uma personalidade infantil de Kevin. Meu nome é Hedwig, eu tenho uma meia vermelha. Informação muito valiosa. Pior que ir lá pra metade do filme, quando dança para Casey, o que é isso? Meias vermelhas. Isso é muito maneiro! Embora só seja revelado no final, que Fragmentado é uma continuação de Corpo Fechado, há pistas sutis ao longo do filme. Por exemplo, a cena em que Casey aponta a arma para o tio. É quase um espelho da cena de corpo fechado. Tá carregada? Não está carregada. Eu sou seu tio, abaixa essa arma. Eu sou seu pai e estou mandando você soltar essa droga de arma agora. A descrição da besta. Ela é alta e muito forte. Tem o cabelo comprido como uma juba e os seus dedos tem o duplo do comprimento dos nossos. Remete ao vilão de quadrinhos presente em Corpo Fechado. Pode ser a de um levantador de pesos, que levanta três vezes o próprio peso. Te lembra algo? Já essa tomada é quase uma réplica de uma cena de O Sexto Sentido. Também dirigido por Shyamalan. O balão vermelho de O Sexto Sentido é substituído pelo vidro vermelho aqui. Perceba também que essa escada espiral evoca proporção áurea, ou espiral de Fibonacci. Na fotografia é usado para o enquadramento perfeito. Aparece então M. Night Shyamalan. Tá ficando barrigudinho Jay. Seu personagem é o mesmo de Corpo Fechado. Então a piada sobre ganhar peso também mantém a continuidade. Já que se passam 17 anos desde Corpo Fechado. E ele ganhou alguns quilinhos. Peraí, eu te conheço. A gente tem que encontrar uma janela, uma porta, alguma coisa. Um pouco depois tenta fugir por uma porta, que tem uma janela. Uau, uau, uau. E assim, embora uma galera desmereça a obra de Shyamalan, ele é um perfeccionista. E pensa muito bem em cada cena antes de começar a gravar. Uma prova está neste flashback, onde Casey observa o cervo abatido. A cena corta de volta para o cativeiro, e mantém o enquadramento. Colocando ela na posição da caça. E Dennis, do caçador. Às vezes um outro incidente de abuso pode fazer personalidades suprimidas virem à luz. Essa observação é similar ao que acontece com Casey. Cujas interações com a horda no cativeiro desencadeiam memórias de seus traumas de infância. De volta ao cativeiro, Casey tenta manipular Hedwig. Que menciona ter uma janela em seu quarto. Ao chegar lá, ela descobre que a janela não é o que esperava. Mas em contrapartida ganha uma dança particular de consolação. Segundo Anya Taylor-Joy, a atriz que interpreta Casey, a dança conta uma história. Hedwig vai à balada. É desafiado para uma batalha de dança. Enfrenta um zumbi e acaba se transformando em um. A música escolhida, Frog Bass, reforça o tema de animais visto por tudo. Foram os animais que inspiraram a personalidade da besta. Esse tema está presente desde o primeiro quadro do filme. Em primeiro plano está uma planta cobra. Casey é observada por trás de um arbusto, como se fosse uma presa. Embora não fosse a intenção de Dennis sequestrá-la. Um dos enquadramentos mostra Casey ameaçada por um tigre, simbolizando sua caçada pela besta. Curiosamente, este símbolo se inverte no clímax do filme, quando Casey é libertada e a besta contida. Os flashbacks levam esse tema ainda mais longe. Não só caça animais com o pai, mas o tio também brinca de animal para abusar dela. Vem fingir que a gente é animal, animais não tem roupa. Ironia, a jovem aponta a arma para o tio como se realmente fosse um animal. Neste momento Shyamalan estabelece um paralelo visual entre o tio e a besta. Focando o reflexo nos olhos, que remete a besta desenhada no cativeiro. A cena também funciona como uma arma de Tchekhov. Um dispositivo narrativo, que introduz um elemento no início para justificar seu uso posterior. No caso, Casey saber manusear armas. No clímax, a doutora recebe uma porrada de pedidos de ajuda. São 20 no total. O que corresponde exatamente ao número de personalidades restantes. Já que 3 formam a horda, mais a besta. Então cada uma das 20 personalidades restantes enviou um e-mail pedindo socorro. Enquanto isso, Dennis deixa um buquê na estação. Um local mencionado anteriormente como o ponto de partida do pai de Kevin. Porque o pai de Kevin foi embora num trem. A continuação, Vidro, revela que o pai de Kevin morreu no acidente do trem 177. O pai do Kevin não pegou um trem qualquer e nunca mais voltou. O mesmo em que David Dunn, foi o único sobrevivente. A partida do pai, deixou Kevin com a mãe abusiva. E criar personalidades para lidar com os traumas. Se aquele acidente de trem não ocorresse, Kevin não teria ficado sozinho com a mãe. Quer dizer, o acidente que deu origem ao herói, também criou o vilão. Uma coincidência digna de origens de quadrinhos. Também tem o lance do nome dos personagens começarem com a mesma letra do sobrenome. David Dunn, Casey Cook, Peter Parker, Stephen Strange e o extremo J. Jonah Jameson. E onde a fera surge, assim como o herói, no trem. Interessante, parece um olho humano. A besta, inspirada nos animais do zoológico, mata a doutora de maneira brutal. Lembrando o ataque de uma cobra ou um urso. E devora as garotas como um leão ou tigre. Antes de morrer, a doutora deixa um bilhete com o nome completo de Kevin. Que é a maneira de trazê-lo à luz. O nome completo ter algum poder de controle é sempre um clichê que funciona. Ainda é 18 de setembro de 2014, não é? Isso indica que a horda esteve no controle por anos. O que explica os elogios no trabalho. Eles acham você meticuloso e cuidadoso. Jack Dennis tem toque e é meticuloso. No final, são as cicatrizes de Casey que salvam sua vida. A besta percebe que outra besta já se alimentou da inocência dela. Os olhos arregalados com pupilas dilatadas, como as de um animal caçando, também remetem a corpo fechado. A garota é resgatada por um funcionário do zoológico. Sim, o cativeiro foi construído no subsolo do zoológico onde Kevin trabalhava. O funcionário usa verde, cor associada ao heroísmo na franquia. Lembrando o personagem de Bruce Willis. E é outono, mesma estação de quando precisou enfrentar seu tio. Não é coincidência, parece haver um simbolismo por trás disso. Vince, chama a polícia. Vince era o cara do walk talk. Como sei? Por causa dos fones laranjas. O final, o espelho começo. Casey num carro, sendo levada para uma besta. Primeiro foi Dennis levando ela para o cativeiro. Agora está no carro, pronta para ser levada para o tio abusivo. Seu tio chegou. Quando a polícia investiga o cativeiro. Vemos que as personalidades de Kevin organizavam suas roupas por etiquetas. E cada uma tinha sua própria escova de dente. Enquanto editava, percebi que entre os desenhos no quarto de Kevin, também há fotos de seios. Possivelmente pertence a Dennis, eles devem dividir o quarto. Shyamalan adora uma reviravolta. Neste filme, ela é um tanto inusitada. Descobrimos que fragmentado, está no mesmo universo de corpo fechado. O diretor conseguiu manter isso em segredo. Escolhendo um título não relacionado ao primeiro filme. Mas deixa algumas pistas. Que não representamos um erro. Essa linha e com uma fala de corpo fechado. Eu não sou um erro. Curiosamente, os filmes terminam com o mesmo diálogo. Senhor vidro, eles me chamam de senhor vidro. Mas a reviravolta, começa a ser desenhada um pouco antes. Com a câmera focando pedaços de vidro. Que remete ao senhor vidro, e ao título que seria dado ao terceiro filme. Shyamalan ainda grava o diálogo, igual fazia em corpo fechado. Com a câmera de um lado para o outro. E até mesmo o pôster com rachaduras, se ordenado desta forma, ainda parecem se completar. No computador de Kevin, existem vídeos de suas personalidades. Uma delas é Norma. Possivelmente uma referência a Norma Bates. Mãe do assassino em Psicose. Psicose. Também explora distúrbios de personalidade. Outra conexão são os títulos, extremamente similares. Shyamalan é grande fã de Hitchcock. Motivo pelo qual também faz aparições em seus próprios filmes. Como Hitchcock fazia. Senhor Pritchard. Pode ser uma referência a Lionel Pritchard. De Sinais. Tem certeza que é Lionel Pritchard? Fragmentado faz parte da retomada de Shyamalan. Diretor que está por trás de O Seixo Sentido. Sinais. A Vila. Mas que começou a virar a chacota da indústria. Após filmes como O Último Mestre do Ar e Depois da Terra. No entanto, determinado a reverter a situação. Shyamalan financiou de seu próprio bolso um projeto independente. Mas ninguém queria o filme. E após enfrentar a rejeição dos estúdios. E a possibilidade da falência. Inspirou-se em um momento de lazer com a filha. Montando o quebra-cabeças. Ele percebeu que assim como no jogo. Seu filme precisava ser construído peça por peça. Com essa abordagem. Reeditou o filme. Aprimorando cada sequência. O resultado foi A Visita. Um filme que custou 5 milhões de dólares. Mas surpreendentemente arrecadou cerca de 100 milhões. Por que estou falando isso? Esse sucesso foi o que abriu caminho para Fragmentado. Outra produção de baixo orçamento. Custando apenas 9 milhões. E faturando impressionantes 275 milhões. Este sucesso permitiu Shyamalan continuar seu trabalho com vidro. Batem a porta. Tempo. E provou novamente seu valor para a indústria. Fragmentado não é apenas um filme intrigante por si só. Mas também um símbolo da resiliência. E do renascimento para um cara. Que só sabe fazer cinema. Deixarei nos cards ou comentário fixado. Um link para uma análise de sinais. O Sexto Sentido. E a Vila. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.